Mano, aí eu não sei o Vinão jogar pra tirar umas armas, tá ligado? Não é nem questão de... Acho que é o jeito que ele pode ir, sabe? É meio que jogar pra tirar umas armas, velho. Pronto, agora pega essa dada e sai fora. Pode usar, usa esse smoke, ó. Espera mais um pouco, ó. Ó, 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 espera mais um pouco. Isso, espera mais um pouco. Calma. Ó, espera mais um pouco. Finge que vai, não vai. Isso, faz os caras ficarem nesse bombe até o final, Boltão. Ó aí, ó aí, é isso. Vai direto agora, vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vamos, vamos, vamos. O que é isso, cara? Vamos, caralho. Eu tô falando, garotinho. Deixa os caras errar. Você tem dinheiro, velho. Você tem dinheiro, você vai comer.